Beleza? Na contagem regressiva, então, para as 2.500 de aulas, acabei de fazer a 2.497, estou gravando agora 2.498, mais 3 aulas aí para chegar a 2.500, que é um marco histórico, né, Marlene? O que você acha? Legal? Bom? Ah, obrigado. Marlene está limpando aqui, quer que eu saia. Depois eu saio, tá, Marlene? Só mais um pouquinho. Bom, pessoal, então aqui o que a gente vai fazer? Vamos fazer com que ele traga aqui o preço unitário, tá? Beleza? Então aqui vamos ajeitar aqui um pouquinho, tá? E aqui a gente vai botar o preço unitário, aliás, o preço total, né? Não sei por que eu falei preço unitário aqui, tá? O preço unitário está aqui e a gente vai botar o preço total aqui, certo? De cada item. Então vamos botar um label aqui e vamos escrever aqui preço total. O total desse produto, né? Total desse produto. Então aqui, a gente vai fazer com que ele calcule e mostre o total deste produto. Então, vejam que eu estou no bloco venda itens, então tem que ser ele, né, porque é aquilo que eu já expliquei para vocês. Se você estiver aqui no nota fiscal e colocar um aqui, ele só aparece um, certo? Vamos apagar. Então você tem que estar aqui no venda itens e coloca ele para que ele, então, apareça em todos eles. Ok? Beleza? Ok. Então agora, muito bem, vamos dar, clicamos nele, F4. Vamos botar aqui, então, total do produto, certo? Total do produto. Muito bem. Vamos descer aqui. Ele é um tipo numérico, number, certo? Vamos descer aqui. Ele não é um item de banco de dados, né, não esqueçam disso. E agora que vem a mágica, certo? Veja que, para mim, rodar isso aqui, eu quero simplesmente que, ao digitar aqui um valor, aqui, por exemplo, tenho aqui, ó, preço unitário, certo? Peraí, onde é que está o quantidade? Ele se perdeu aqui, quantidade veio para cá. Ao digitar a quantidade aqui, ele pegue e multiplique pelo preço unitário e jogue lá para lá, certo? Só que agora eu vi que ele deu uma complicação aqui. Ele jogou preço unitário, quantidade, ele veio, ele fez uma... Deixa eu aumentar aqui mais aqui. Certo? Agora, eu percebi... Agora, recém que eu percebi que ele deu uma bagunçada aqui. Preço unitário, certo? E aqui vai ser o quantidade. Aqui permanece isso aqui. E aqui eu vou ter, então... Deixa eu testar aqui. Vamos ver se ele... Eu não tinha nem percebido que ele tinha mudado ali. Bom, beleza? Então, o momento que eu digitar aqui, ó... Preço unitário aqui, preço unitário, ele traz automático. Colocar aqui quantidade 2, eu quero que ele já calcule o total aqui, certo? Tudo isso de forma automática. Então, o que a gente vai fazer? Esse cara aqui... Vamos dar um F4 aqui. Vou mostrar uma coisa que eu ainda não tinha mostrado para vocês. Aqui, eu tenho aqui, pessoal, um modo de cálculo, certo? Aqui está nenhum. Mas eu quero que ele execute uma fórmula aqui, certo? Eu quero que ele... Para cada um deles, execute uma fórmula. Que fórmula que eu quero que ele execute? Eu quero que ele pegue... Então, olha só. Eu quero que ele pegue esse preço unitário vezes essa quantidade. É isso que eu quero que ele faça, tá? Então, o preço unitário vezes quantidade, ou quantidade vezes preço unitário, certo? Então, olha só. Aqui na fórmula, eu quero que ele pegue... Deixa eu minimizar. Deixa eu vir aqui para mim poder enxergar, pelo menos. Eu quero que ele pegue, então, olha só. Olhando para cá, o venda itens, através dos dois pontos, né? O venda itens, o campo, veja aqui, ven quantidade, ven underline quantidade. E multiplique por, também pelo venda itens, lá, pelo venda itens, ponto. Aí o meu campo aqui, chamado preço unitário, certo? Então, ao preço unitário. Tá aqui a minha fórmula, vamos testar. Modo de cálculo é fórmula. Aí, agora sim. Vamos lá. Opa, ele deu um erro aqui. Fórmula obrigatória para item de fórmula. Fórmula obrigatória. Deixa eu pensar aqui o que eu fiz de errado. Eu também tenho, só um pouquinho, acho que eu esqueci de fazer uma coisa aqui no começo. Deixa eu lembrar aqui. No próprio bloco aqui, deixa eu dar um F4. F4 tem uma propriedade aqui. Consultar todos os registros. Essa aqui. Bota sim. Certo? Bota sim aqui. Deixa eu testar agora se vai funcionar. Vamos voltar aqui para onde a gente estava, que é esse daqui. Deixa eu dar um F4. Ah, mas agora ele perdeu aqui a fórmula. Mas o que é isso? Espera aí, ele apagou a fórmula aqui. Deixa eu botar ele de novo aqui. Vou botar ele aqui mesmo. Vem, dois pontos. É, venda itens. Venda, underline, itens. Ponto. Aí o produto, o campo lá. Aqui vamos pegar o ven quantidade. Venda, underline, quantidade. Multiplicado por dois pontos. Venda, underline, itens. ponto, aí a gente vai pegar o ven preço unitário então a gente vai pegar aliás, é só preço unitário preço underline unitário enter, vamos ver aqui parece que é isso aqui vamos executar para ver há uma cadeia circular de itens calculados dependentes deixa eu pensar será que eu fiz isso aqui duas vezes até deixa eu selecionar aqui e dar um ctrl c e vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver, esse aqui preço unitário está normal aqui não é fórmula nada, certo? olha aqui não é fórmula nada, beleza vamos pegar o outro aqui vou ver a quantidade deixa eu dar um f4 o quantidade aqui o quantidade eu tinha feito antes no quantidade na verdade não era para ser no quantidade muito bem então eu tinha feito antes no errado bom, agora passou então são erros que eu acho é bom que aconteça muito bem então veja aqui está aqui vou entrar aqui 99 certo? isso aqui trouxe de forma automática vou botar aqui 2 vou dar um enter aqui olha ah, perfeito aconteceu aqui está aqui 198 vamos botar aqui agora aqui é 3 enter 327 aqui vamos botar aqui 5 tab 595 perfeito pessoal vou botar 1 aqui beleza vamos botar aqui 2 pronto já fez isso aqui de forma automática tudo porque a gente criou então aqui para esse cara aqui tá a gente criou para esse cara aqui então uma fórmula em que ele pegou a quantidade de itens e multiplicou pelo preço unitário isso sempre de forma automática pessoal sempre de forma automática certo? bacana né? muito legal muito fácil mesmo certo? vamos então aqui só gravar aqui né? beleza beleza vamos salvar essas informações aqui então vamos voltar aqui vamos ir para o próximo certo? olha eu vejo que quando eu volto agora ele já calcula porque agora eu tenho valores né? aqui eu vou botar aqui também 13 aqui o 8 certo? vamos salvar isso aqui agora eu tenho a quantidade de gravado do banco de dados a partir que tu navegar aqui agora olha lá tudo funcionando de forma perfeita olha só que fantástico pessoal legal né? então tudo de forma automática veja que essa informação não está no banco está somente aqui se tu acha que essa informação também deve ficar no banco tudo bem bota lá no banco sem problema nenhum valeu? então obrigado e até a próxima videoaula em que a gente vai fazer o cálculo da soma aqui tá bom? um abraço e tchau 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 tchau